Aplausos Aplausos Pensar um pouco Acentrar alguém que nos faz falta Aplausos Aplausos E cheguei! Aplausos Aplausos Há sempre alguém que nos diz Tranquidade Há sempre alguém que nos faz Pensar um pouco Há sempre alguém que nos faz falta Ah! Chegou hoje o correio A notícia É preciso avisar por esses povos Que turbulências e trancos se aproximam Ah, cuidado Há sempre alguém que nos diz que cuidar Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco Há sempre alguém que nos faz falta Há sempre alguém que nos diz que cuidar Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco Há sempre alguém que nos faz falta Ah, foi chão que deu uvas a alguém que disse Mas por encolhe-se o trigo faz chupão E se ouvirmos quantos do grito veio Ah, devemos assolar Certo! 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 Certo!